em Manaus. Neste sábado pela manhã as escolas estaduais realizam feira de ciências em Ourofino. O tema da escola estadual Juvenal Brandão deste ano traz espaço para conscientizar sobre a proteção dos animais e para isso os alunos convidaram a ONG Alquimia e Grupo Causa Animal para levar cães e gatos para adoção. Uma das integrantes dos grupos, Sandra Luz, conta como foi surgido esse espaço para conscientização da população e com tristeza recrimina mais dois casos de envelenamento no bairro dos Palomos. Nós fomos convidados pelo Gabriel Nunes que é um aluno da escola pra gente fazer uma feirinha de doação de cães e gatos lá e também apresentar o nosso trabalho. Gostariam que a população tivesse presente pudesse também levar um bichinho de estimação pra casa? A gente convida a população pra participar adotar vai ter gatinho e filhotinho de cachorro pra levar um filhotinho pra casa. É uma luta Sandra que esses animais tenham aí donos conscientes. Isso e principalmente responsabilidade né? Conscientização porque a escola é que vai ensinar essas crianças a respeitar os animais e acabar com essa onda de envelenamentos né? Porque isso também é muito muito triste pra cidade. Aconteceram mais? Mas ontem dois casos. Do que local? Lá no bairro dos Palomos e um foi socorrido o outro não não resistiu. Isso é crime e tem que acabar. Ourofino é uma cidade que merece muita coisa boa. Que acabe com maus tratos, abandono. A escola era o nosso planeta e dentre alguns subtítulos um deles será a inauguração do nosso Jardim Sensorial. Que é um projeto que nós iniciamos no ano passado com bastante com voluntários, parceiros. Amanhã será o grande dia da inauguração dele. Como que está o Jardim Sensorial? Qual a diferença de um Jardim Normal? A diferença dele é que ele é todo funcional. Além dele transformar o ambiente, dar uma cor, um espaço prazeroso e bonito de se ver, ali ele vai estar trabalhando também os cinco sentidos. E as crianças estão super ansiosas e cada um vai ter o canteiro dos cinco sentidos. Tem o paladar, a visão, a audição, o olfato, o tato. Estão preparando esse ambiente e cada um vai explicar um pouquinho da função de cada canteiro. Certo. E além desse trabalho vocês estarão fazendo então uma feira voltada pelo meio ambiente? Sim. Nós temos os elementos da natureza, que é o segundo ano A. O segundo ano B está com reflorestamento. Terceiro ano A está com a fauna. Terceiro ano B é nossas atitudes e as consequências para o planeta. Quarto ano A, que é o Jardim Sensorial. Quarto ano B, desmatamentos e rios voadores. Quinto ano A, anfíbios. Quinto ano B, plástico no planeta. E as pessoas que quiserem visitar a feira devem ir de que horário? Das oito horas da manhã às onze horas. Estará aberto para visitação. E será um prazer estar recebendo todos. Nossos alunos irão ficar muito felizes porque já faz quinze dias, desde o início de novembro, nós já estamos com palestras, trabalho em campo, buscando novos conhecimentos para eles estarem repassando amanhã. Porque nós queremos que eles sejam, né, agentes transformadores, seja mais um a transformar o nosso planeta mesmo. Tchau. 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 Tchau.